Deputado, uma vez então que a democracia tá tão em risco, e tão em risco não, desculpa, tá nessa briga toda, o senhor ainda tá nesse atrito com o deputado Eduardo, o que tá acontecendo? O primeiro que não é um atrito pessoal com o deputado Eduardo Bolsonaro, são as críticas ao governo que eu tenho feito já há algum tempo, né? Que incomodam o filho do presidente da república porque ele é filho do presidente da república, né? E minhas críticas mesmo, a própria postura dele de querer ser embaixador dos Estados Unidos sem... Primeiro, precisa saber falar inglês, né? Você não bota o inglês macarrônico sendo embaixador, ocupando o topo da carreira diplomática de Itamaraty, né? E segundo, ainda que o inglês desse fosse perfeito melhor que o do Trump, ele não poderia ser porque ele é filho do presidente da república. E ponto. É nepotismo. E ponto. Ah, mas a definição hoje legal de nepotismo não é... Hoje não existe lei federal de nepotismo. Hoje existe súmula do supremo. Então, ah, se for tudo por definição legal, então eu vou usar meus 100 mil de verba de gabinete, pegar auxílio moradia, apartamento funcional, carro, motorista e o auxílio mudança, né? Do início do ano, o décimo quarto, né? Que chamam aí na saída também. Vou pegar tudo, vou usar porque tá dentro da lei, logo se tá dentro da lei é moral, tá certo. Lógico que não. Existem coisas que estão dentro da lei e que são absolutamente morais e defensáveis. Como é o caso da indicação do embaixador, do embaixador, do deputado, Eduardo Bolsonaro pra embaixada em Washington. Então, eu vim criticando muito duramente isso, porque é absolutamente injustificável. E mais, e mais. O que tá sendo liberado de emenda e concedido de cargo pra comprar voto do senador pra aprovar Eduardo Ana Sabatina, já saiu notícia aí, salvo engano, no Estadão que já custa mais de um bilhão de reais. Ou seja, o presidente da república tá colocando mais dinheiro de emenda e mais cargo na nomeação do filho pra embaixada do que na aprovação da reforma previdenciária. O que é absolutamente antirrepublicano e contra tudo que o presidente sempre empregou. Então, peraí. O cara que se diz contra a corrupção, se diz contra o Tomalá Dakar, o que ele chama de velha política. Aqui eu não acredito que tem velha nova, acho que tem boa e má e a política é política. Ninguém inventou nada de novo nos últimos anos em relação à política. Esse cara, né, contra a corrupção, contra tudo que tá aí, não sei o quê, dá cargo pro Ciro Nogueira pra aprovar o Ciro Nogueira. Isso porque, ó, vamos lembrar, Bolsonaro já foi deputado pelo PP de Ciro Nogueira e já afirmou categoricamente. Olha, gente, o então presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, disse que, do PP, o único que não participou do escândalo de corrupção, do mensalão, fui eu. Então, indiretamente, ele chamou o Ciro de ladrão. Mas, pô, se todo mundo do partido é ladrão, menos ele, então, o Ciro é ladrão e ele deu cargo pro Ciro Nogueira pra nomear o filho pra embaixada em Washington, Estados Unidos. E mais, teve uma movimentação do governo pra aumentar o fundo eleitoral. Primeiro, você tinha a movimentação aqui da Câmara do Centrão pra passar pra 3,7 bilhões, que foi o relatório aprovado na comissão. Depois, eu consegui fazer com que uma emenda fosse acatada na LDO, pelo deputado Cacaleão, pra que fosse barrado o aumento e continuasse o mesmo valor, que foi nas eleições passadas. Porque é essa emenda que a gente não consegue votar lá aí a quatro sessões do Congresso Nacional. E o PSL, claro, agora com a maior bancada, e o presidente do partido, Luciano Bivar, que também vale esclarecer, o Bolsonaro não manda no próprio partido, quem manda é o Luciano Bivar, muito interessado no fundo, articulou pra que o governo enviasse um intermediário, assim, bom, não vai ser 3,7? Então manda 2,5. E aí, eu denunciei isso. E denunciei isso, e o governo dizia que não, que era mentira, Eduardo Bolsonaro dizia que não, que era mentira, os líderes do PSL diziam que não, que era mentira, até que o deputado Marcelo Van Raten, do Novo, teve a ideia de fazer um pedido de informações ao Ministério da Economia pra pedir qual foi a razão da base de cálculo enviada ao Tribunal Superior Eleitoral pro fundo eleitoral ter sido uma base levando em consideração a propaganda de televisão. que levaria esse aumento de 2,5 pra 2,5. E aí, quando eles viram que, primeiro, ele tem que responder pedido de informação, senão comete crime de responsabilidade. Senão ele comete crime de responsabilidade. Segundo, ele não pode mentir que é pior ainda, num documento com fé pública ele adulterar, perceberam que não tinha mais como defender que ele ficasse cancarado, que eles mandaram a mais mesmo. Aí falaram, ah, putz, foi um erro. Putz, desculpa, gente, foi mal. Coloquei 250 milhões aqui no caixa do PSL sem querer, que não tinha percebido. O cara que faz... Com uma equipe técnica concursada que faz orçamento há 30 anos, o cara foi um erro primário. Putz, deixei escapar aqui. 250 milhões do PSL. Ridículo. Absolutamente indefensável. E aí, o Eduardo Bolsonaro pegou essa desculpa aí da denunciação caluniosa com fim eleitoral, que o projeto não é meu. Ele tinha falado que era meu e tal. O projeto de 2011, 2012 e tal. Votado pelo pai dele, aliás, em dois turnos. E que eu apresentei destaque pra ter votação nominal. Pra cada deputado colocar o nome, colocar o dedinho lá e a gente saber quem vota sim, quem vota não. E aí, ele utilizou isso pra falar que eu não era liberal, que tava perseguindo, não sei o que, não sei o que lá. E eu, inclusive, já fiz esse desafio várias vezes e estou esperando até agora receber uma notificação da PGR. porque se o que eles falam sobre a legislação é verdade, não, qualquer um que falar mentira vai ser preso. Então, vamos lá. Mais uma vez, vou fazer mais uma afirmação aqui. É a afirmação verdadeira, hein? Ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro deu um soco na minha cara, colocou uma arma na minha cabeça, roubou a minha carteira, fugiu. Então, estou acusando ele. Estou acusando o deputado Eduardo Bolsonaro de colocar uma arma na minha cabeça, de minha cabeça, roubo. Ó, violência ou grave ameaça? Grave ameaça. A violência deu um soco na minha cabeça, que eu estou ainda a me recuperar, e deve demorar mais de 30 dias, então é uma lesão corporal grave. E estou, inclusive, dizendo isso pra prejudicar a sua candidatura à Embaixada de Washington e a sua possível futura candidatura ou ao Senado, ou à Câmara dos Deputados, ou à Presidência da República. Pronto. Se o que eles falam sobre o meu destaque é verdade, eu posso ser preso amanhã. Pode declarar preventiva. Porque já tem uns elementos aqui, eu estou assumindo. Estou cometendo um crime aqui ao vivo, com todo mundo vendo, não tem mais como apagar, não tem como voltar atrás. Já fiz isso em rede nacional, lá no programa da Mariana Godoy, também. Não fui preso até agora. Estou esperando. Se é verdade, entra na justiça. Se não é verdade, como não é, o pessoal ficou quieto. Depois que eu fiz esse desafio, e vai continuar quieto. Porque a verdadeira razão de me atacar é porque eu só criticou o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro quer ter hegemonia. E é por isso que ataca o Witzel, e é por isso que eles autorizam o Moro publicamente, porque sabe que são seus principais concorrentes. Música 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 Música